Olá, boa tarde. Muito boa tarde. A ocupação da URGS por estudantes impediu a votação nesta manhã de novas regras para cotas na instituição. Os universitários estão desde a tarde de ontem na reitoria. Uma reunião entre representantes da universidade e dos estudantes não chegou a um consenso. A assessoria da universidade informou que as negociações só serão retomadas com a desocupação da reitoria. A reunião do conselho universitário, a mais alta instância de decisão da URGS, estava marcada para as 8h30 da manhã. O grupo votaria o parecer que altera as regras para o acesso de cotistas às vagas da universidade. Mas a reunião acabou não acontecendo. Estudantes contrários às mudanças ocuparam a reitoria, o que impediu a entrada dos conselheiros e também dos funcionários ao prédio. Atualmente, metade das vagas da URGS são de acesso universal. A outra metade é reservada para os cotistas divididos em quatro grupos, o que dá 12,5% das vagas para cada grupo. Somando o acesso universal e as vagas compensatórias, o candidato cotista tem, em tese, acesso a 62,5% das vagas. Pela alteração que está sendo proposta, o candidato precisa definir antes do vestibular se vai disputar a vaga pelo acesso universal ou pelas cotas. Dessa forma, o candidato cotista, por exemplo, deve decidir se vai disputar 50% das vagas no acesso universal ou 12,5% no acesso pelas cotas. A gente entende que se cria, para além da redução da reserva de vagas, que as cotas são uma reparação histórica para o povo negro, para o povo pobre, isso cria uma cota para os estudantes de escola particular. Cada vez mais a possibilidade de estudantes de escolas públicas de periferia entrarem na universidade. O movimento dos estudantes pede a retirada do parecer da pauta do Conselho Universitário. Eles também querem participar da elaboração de uma nova proposta. Durante duas horas, representantes da universidade e dos estudantes se reuniram a portas fechadas. Não houve consenso. A assessoria da universidade... Em Porto Alegre, sexta-feira de sol com aumento de nuvens ao longo do dia. Chuva rápida à noite. Faz mínima de 11 e máxima de 24 graus. No Vale dos Sinos, sol com aumento da nebulosidade à tarde. Em Novo Hamburgo, máxima de 27. No litoral norte, sol alternando com chuva em forma de pancada rápida e isolada. Em Tramandaí, máxima de 23 graus. Um terço dos aposentados acima dos 60 anos ainda trabalha. É o que revela uma pesquisa do SPC Brasil realizada em todas as capitais do país. A maior parte trabalha como autônomo. Em segundo lugar estão os informais. E depois, aqueles que fazem bicos. César já recebe aposentadoria. No entanto, nunca parou de trabalhar. Hoje, atua na área de vendas. Mesmo assim, veio ao Cine, em Porto Alegre, em busca de outra oportunidade. Ele faz parte da parcela de aposentados que ainda exerce alguma atividade profissional. Segundo a pesquisa do SPC e da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, quase metade dessas pessoas trabalha devido à necessidade de complementar a renda. 23% para manter a mente ocupada e 18% para se sentirem mais produtivos. É muito difícil uma pessoa com anseio de consumo, com anseio de vida, se contentar com o valor da aposentadoria. Então, elas continuam mais tempo. Não vou dizer que é no mercado de trabalho, mas no mercado que gera algum tipo de remuneração. No Rio Grande do Sul, cerca de 36 mil pessoas com mais de 65 anos trabalham com carteira assinada, o que corresponde a 1,2% dos gaúchos inseridos no mercado. Mas grande parte dos idosos em atividade são autônomos ou atuam na informalidade. O mercado de trabalho, no momento em que tu começa a adquirir uma certa idade, e o aposentado se aposentando e se desligando de uma empresa, ele não retorna ao trabalho legal, carteira assinada, porque já é descartado por ser idoso. Muitas vezes, no auge de sua experiência, acaba não tendo. Então, se obriga a fazer um trabalho voluntário, a vender lanche, a fazer trabalho informal braçal. De acordo com a Federação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas do Rio Grande do Sul, no Estado, são 2,4 milhões de inativos, dos quais dois terços recebe o equivalente a um salário mínimo. A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social está promovendo hoje no Cine, na Rua José Maontauri, no centro de Porto Alegre, o Dia Nacional de Contratação das Pessoas com Deficiência. 194 empresas realizarão entrevistas e seleções de emprego exclusivas para trabalhadores com deficiência e reabilitados do INSS, além de atividades de orientação profissional e previdenciária. Ao todo, são oferecidas mais de 800 vagas de emprego. O evento também ocorre em outros 38 municípios gaúchos. Quem sofre com alguma restrição alimentar sabe o quanto é difícil saber o que pode ser consumido. Quem tem intolerância à lactose tem que evitar produtos à base de leite. Mas nem sempre essa informação está clara nas engalagens. Por isso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, quer mudar os rótulos para deixar isso bem claro. E o consumidor pode ajudar com sugestões, participando de uma consulta pública na internet. Foram 80 anos até a dona Ieda, que tem 85, confirmar o diagnóstico de intolerância à lactose. Por isso, para evitar sintomas desagradáveis, como cólica, vômitos e o aumento da frequência ao banheiro, ela só consome alimentos sem o chamado açúcar do leite. Alguns supermercados já têm prateleiras cheias de produtos sem lactose, normalmente custando bem mais caro. Mas a dona Ieda sabe que não é sempre assim. Você entrar ali, você encontra os produtos sem lactose, não tem o que confundir. Agora passa para o outro lado, aí não tem nada que não tenha lactose. Então a pessoa tem que se informar e procurar. Mas na imensidão de alimentos à venda em um supermercado, nem todos são tão claros quanto a presença de alguns ingredientes. Por isso, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, está com uma consulta pública aberta. Quer ouvir a população sobre como devem ser as embalagens dos alimentos, principalmente quanto à presença de lactose. A Anvisa quer criar um padrão para diferenciar os produtos que são isentos dos que têm baixa lactose. E para deixar claro quais são os alimentos que têm a lactose na composição. Essa nutricionista afirma que os derivados do leite, como o requeijão, queijos e manteigas, são facilmente identificados por quem tem intolerância. O problema são os outros produtos, que têm o nutriente escondido na composição. Biscoitos, cereais, preparados para bolos, industrializados. Aqueles que nas letrinhas pequenas dos ingredientes, muitas vezes nós não sabemos identificar. Então aí entra o problema de ter que fazer a leitura do rótulo. E aí tem o nome... Às vezes pode ser soro do leite, às vezes pode ser realmente leite em pós, pode ser concentrado de leite. Enfim, preparados que devemos olhar com lupa antes de consumir esses alimentos. Os consumidores aprovam a mudança e querem que os rótulos sejam mais claros. A dificuldade é essa, ó. O fundo verde escuro com o branco realmente não tem a menor condição de tu ler, ó. Bastante dificuldade o tamanho das letras, olha aqui, ó. Eu já estou de óculos, já botei o braço mais longe e mesmo assim, né, a dificuldade da leitura. A consulta pública vai ser feita no endereço www.anvisa.gov.br. Amanhã é o dia D de mobilização da Campanha Nacional de Multivacinação. A iniciativa, que vai até o dia 30 de setembro, tem como objetivo atualizar a caderneta de vacinação e assim reduzir a incidência de doenças imunopreveníveis. No Rio Grande do Sul, mais de 1 milhão e meio de crianças e adolescentes de 0 a 5 anos incompletos e de 9 a 14 anos poderão colocar as vacinas em dia. Os pais devem levar a carteirinha de vacinação das crianças e o cartão SUS. Na Serra Gaúcha, dia de tempo firme e ensolarado. Em Caxias do Sul, máxima de 24 graus. Em Passo Fundo, sol com algumas nuvens, mínima de 11 e máxima de 25 graus. Na região noroeste, predomínio de sol ao longo do dia. Em Juí, máxima de 27 graus. E daqui a pouco, um seminário aqui em Porto Alegre discutiu as questões do cenário político do Brasil e as características das eleições deste ano. E em instantes, como foi o debate da TVE com os quatro candidatos à Prefeitura de Canoas. Na fronteira oeste, sol e muitas nuvens à tarde. À noite, a nebulosidade aumenta, mas não chove. Em Uruguaiana, faz mínima de 14 e máxima de 24 graus. Em São Borja, sol entre nuvens, máxima de 27. Em Alegrete, tempo firme com aumento de nuvens à tarde, mínima de 15 e máxima de 25 graus. Sou Marcelo Quiodo, candidato a prefeito do Partido Verde. Venho aqui falar que o Partido Verde busca inovação, transparência e a sustentabilidade. A gente pretende trocar a Secretaria da ESMAM para a Secretaria da Sustentabilidade. Que todos os projetos que entrem em obras e serviços sejam com energia limpa e renovável, tipo prédios com coleta de água da chuva, energia solar, eólica. E a gente busca também nas praças, a zeladoria nas praças, para dar mais segurança e mais a manutenção da praça. Também na parte de educação, a gente pretende colocar o escotismo como forma de trazer e resgatar os valores perdidos ao longo do tempo, com respeito e educação, né? Que hoje a gente precisa. A Câmara de Porto Alegre decidiu reter aumentos de salário para vereadores do prefeito e do vice pelos próximos quatro anos. O congelamento foi aprovado por 25 votos a dois. E as regras das eleições deste ano vão ter novidades. Com o tema Eleições Municipais 2016, o que está na agenda? Um seminário promovido pela URGS debate o cenário político e as características do pleito deste ano. As eleições de outubro vão ser as primeiras em que o financiamento empresarial de campanha está proibido. Outra novidade é a redução no tempo da propaganda política. Essas e outras características do pleito deste ano estão sendo debatidas em um seminário promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da URGS. O perfil de se fazer campanha com essa proibição de financiamento de pessoas jurídicas trouxe, na verdade, uma mudança muito forte de forma de se fazer campanha. Essa eleição local está trazendo uma nova forma de buscar apoio aos políticos. Também estão em pauta temas como a justiça eleitoral, a competição partidária e a corrupção. Muitos pontos de contato do tema corrupção e eleições. A gente sempre vem falando sobre isso nos últimos anos, digamos até nas últimas décadas, mas nós chegamos a 2016 com esse debate mais vivo do que nunca. Assuntos como abuso do poder econômico, desvio de verbas e também agora o assunto que é o da moda, que é o combate ao caixa 2. Para quem pretende fazer uma escolha consciente nas próximas eleições, um bom começo é pesquisar o histórico dos candidatos e buscar mais informações sobre a política. É um momento importante de avaliação dos partidos políticos, especialmente no momento de uma conjuntura bastante atribulada, onde você tem, como nunca visto no Brasil, uma quantidade enorme de partidos participando desse processo eleitoral. O seminário vai até esta sexta-feira na Faculdade de Arquitetura da URGS, que fica no Campo Centro, em Porto Alegre. A Polícia Federal realizou ontem em Canoas a Operação Sufrágium, com o cumprimento de três mandados de busca e apreensão e três de condução coercitiva e investigação que apura crimes eleitorais. As ordens judiciais foram cumpridas no comitê eleitoral de uma coligação em uma residência, onde foram encontrados e apreendidos cerca de 300 mil reais, em um depósito não declarado à Justiça Eleitoral, que é utilizado para armazenar material de campanha. Por meio de nota, o Bloco do Orgulho Municipal afirma confiar no trabalho da Justiça Eleitoral na apuração dos fatos, e que a campanha prima pela legalidade da arrecadação e contabilização dos gastos. A TVE transmitiu ontem à noite, ao vivo, o debate com os quatro candidatos à Prefeitura de Canoas. Esse foi o primeiro de uma série de encontros que serão realizados com os concorrentes das maiores cidades da região metropolitana, como Gravataí, Viamão, São Leopoldo e Novo Hamburgo. O debate durou uma hora. Na abertura, os quatro candidatos apresentaram durante um minuto e meio as suas propostas à Prefeitura de Canoas. Temas sorteados ao vivo, como educação, saúde e meio ambiente, foram os tópicos no segundo bloco do debate. Logo depois, os candidatos questionaram uns aos outros com direito à réplica e à tréplica de um minuto cada. A atual vice-prefeita da cidade, Beth Colombo, ocupa o cargo a dois mandatos. Mas esta será a primeira vez que vai concorrer à Prefeitura. Eu acho importante que nós tenhamos este momento. Dessa forma, nós conseguimos falar do nosso programa de governo. Penso que poderia ser mais tempo, porque aí nós poderíamos falar mais, esclarecer mais. Também na disputa pela coligação para unir Canoas, o advogado e empresário Felipe Martini é o candidato mais novo ao Executivo. Foi um debate que as pessoas tiveram a elegância de apresentar suas propostas, divergir de algumas questões e concluir outras. Me sinto muito honrado de participar hoje, aqui neste momento, tão especial na minha vida política e na vida das eleições do meu município este ano. O candidato do PSOL, Paulo Sérgio, é o único que concorre sem coligação. Esse espaço é muito produtivo para a gente colocar as propostas e também a questão do programa, do partido, as diferenças, as alianças, a questão programática, que é importante a gente avaliar. Pela coligação, por uma Canoas de verdade, o candidato é o deputado federal Luiz Carlos Busato. Eu tenho que agradecer a TVE pela oportunidade de a gente poder apresentar as propostas aos canoenses, mostrar o nosso plano de governo e dizer aquilo que nós queremos fazer de verdade, para os eleitores poderem comparar os candidatos. Para o secretário de comunicação do Estado, a TVE cumpre um importante papel ao transmitir o debate, que também foi ao ar pelo Facebook da TVE. A TVE cumpre um papel relevante de prestação de um serviço público concreto à região metropolitana de Porto Alegre. Então, nós ficamos felizes, honrados de ter construído essa experiência inovadora para a TVE, para a Secretaria de Comunicação, de disponibilizar para a população da região metropolitana esse debate salutar de alto nível. Outros quatro debates estão previstos para a próxima semana. Na sequência, será a vez dos candidatos à Prefeitura de Gravataí. Sou o Daniel Guerra, candidato a prefeito de Caxias do Sul pela coligação Caxias, Força e Coragem, os partidos PRB, PR, PEM e também a maior de todas as coligações com a grande e maior parte da população de Caxias do Sul e que nós temos como prioridade para este projeto de cidade quatro áreas essenciais. A saúde, a segurança, a educação e o emprego. E, acima de tudo, tratar o público com a responsabilidade que se precisa, principalmente, em tempos difíceis como hoje. Caxias do Sul, uma grande cidade, uma linda cidade, mas que tem muitos desafios e desafios que nós estamos preparados, preparados para gerir, para administrar e para fazer a população sentir, de fato, que passará a ter um prefeito comprometido com a cidade e com o seu povo. O Instituto de Educação São Francisco realizou hoje pela manhã a Blitz do Trânsito na Sinaleira da Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, no bairro Rubem Berta, em Porto Alegre. O objetivo da campanha era alertar os motoristas sobre o perigo de dirigir em alta velocidade ou embriagado. Os alunos fizeram cartazes com frases de atenção ao cuidado com a vida e também distribuíram panfletos. Na região central, predomínio de sol com pouca variação de nuvens. Em Santa Cruz do Sul, máxima de 27 graus. Em Santa Maria, céu claro com pouca nebulosidade, mínima de 12 e máxima de 25. Em Cachoeira do Sul, sol entre nuvens, máxima de 24 graus. Veja a seguir. Banda Marcial estimula a disciplina e transforma a vida de alunos da rede municipal de Carazinho. Na região da campanha, sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Pode chover à noite. Em Bagé, faz mínima de 9 e máxima de 20 graus. Em Pelotas, sol entre nuvens com possibilidade de chuva, máxima de 18 graus. No litoral sul, tarde nublada e pancadas de chuva à noite. Em Rio Grande, mínima de 12 e máxima de 18 graus. A Casa de Cultura Mário Quintana celebra 26 anos de história com o projeto Casa Viva, uma programação de 36 horas ininterruptas de atividades em todos os seus espaços. A comemoração começa às 9 da manhã deste sábado e sem fechar as portas. Segue até às 9 da noite do domingo, dia 25. A proposta é ocupar todos os ambientes da casa com música, teatro, dança, oficinas e diversas manifestações. Todas as atividades serão gratuitas. No endereço eletrônico, mais informações sobre a programação e horários das atividades. Quando se fala dos imigrantes que colonizaram parte do Estado, a memória lembra logo a dos europeus como alemães e italianos. mas os orientais também fazem parte dessa história. Este ano se comemora 60 anos da chegada dos japoneses. E o TV Repórter vai falar sobre essa mistura de culturas e aposta em uma nova vida. A história no Rio Grande do Sul teve início em agosto de 1956 com o desembarque na zona sul do Estado no porto de Rio Grande de 23 imigrantes japoneses que chegaram a bordo do navio Brasil Maru. O pai quando chegou aqui disse que terra maravilhosa porque dá para plantar o ano inteiro. Porque lá eles plantavam meio ano e meio ano era neve e gelo. O japonês que resolve sair do Japão para tentar a vida em outro lugar eu acho que já tem um perfil diferente do japonês comum. Então acho que isso também não foi qualquer japonês que veio. Além de apresentar outros tipos de frutas e vegetais ao longo do tempo o tempero japonês foi conquistando cada vez mais o paladar gaúcho. Hoje de acordo com o sindicato do setor em Porto Alegre e região existem mais restaurantes japoneses do que churrascarias. Eu fico pensando por que gaúcho aceitou tanto esse sushi? Talvez porque eles comem muita carne eles tem que equilibrar compensar o lado suave mais light O Brasil é sensacional eu fico até emocionado com isso. No município de Carazinho uma banda marcial estimula disciplina e transforma a vida de estudantes da rede municipal de ensino. E é o que nós vamos acompanhar na reportagem da UPF-TV nossa parceira na região de Passo Fundo. Nem mesmo um dia de chuva como este fez essa turma ficar em casa afinal compromisso é compromisso e se tem uma coisa que está bem definida entre esse grupo é o comprometimento um com o outro e todos com a banda municipal de Carazinho Astério Canuto de Souza. São 45 alunos do quarto ao nono ano de cinco escolas municipais da cidade os ensaios acontecem uma vez por semana no turno inverso da escola. Ela existe desde 1984 mas com o passar do tempo ela sofreu várias alterações ela foi melhorada em todos os sentidos porém nesses últimos anos nós priorizamos que a banda seja exclusivamente das nossas crianças dos nossos alunos matriculados na rede. É um trabalho que está sempre girando as crianças ficam quando completam a idade elas acabam saindo no final do ano então o próximo ano troca e o grande desafio é ensiná-los do zero sempre todos os anos. A cada sopro a cada batida nasce um som perfeitamente entoado em harmonia um som que encanta assim como a disciplina entre os componentes da banda cada detalhe foi pensado especialmente para engrandecer ainda mais o espetáculo que se faz naquele momento. Eu gosto e eu aprendo também bastante e é muito beneficiadora para mim. Jonathan já fez parte da banda como aluno encantado pela música hoje ele compartilha com os novos integrantes sua paixão sobre a composição da melodia perfeita. Aqui eu aprendi a ter disciplina aprendi a ser um músico e eu estou passando para eles o que eu sei o que eu aprendi aqui então eu ensinando eles eu aprendo mais ainda. A música ela tem por si só o poder de tirar um ser humano do caminho totalmente errado porque ela trabalha com concentração trabalha com então não tem sido diferente com eles às vezes a gente percebe que eles chegam totalmente perdidos na questão de sonhos e tantas outras coisas e ali eles acabam projetando metas e sonhos e a gente sabe que a música tem uma grande ajuda para isso. O Canal Aberto volta na segunda-feira você fica agora com o Plano de Jogo. Outras informações no segunda edição às 7h15 da noite uma boa tarde para você. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri